E aí, queridos e queridas, eu sou o Moacir Salvatore e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vim trazer um vlog, porque eu vou bancar corajosa hoje e vou desbravar... Como é o nome daquilo? A Câmara Secreta aqui da Mansão das Fox. Esse vídeo eu vou gravar sozinho, porque eu quero testar a minha coragem. Se eu tenho coragem de entrar lá. Eu acho que como tá de dia, vai ser tranquilo, vai ser de boa. Mas antes desse vídeo começar, deixa o seu like, se inscreve no meu canal, compartilha o vídeo, comenta também alguma ideia de vídeo, comenta o que você tá achando dos meus vídeos. E é isso, né amor? Desculpa, mas assim, eu vou entrar... O que é isso? Gente, vocês estão ouvindo? Tem um barulho ali vindo no mato. É sério, tem alguém andando ali, não tem não? Tem alguém aí? Eu não tô ficando louca. Deve ter um jacu ali, deve ter um coati andando ali, porque eu escutei barulho de mato quebrando. Eu não tô ficando louca, né? Eu acho que eu não tô ficando. Enfim, gente, olha o seguinte, aqui é a porta do escritório, pra vocês se situarem onde eu estou. E lá embaixo fica a nossa câmera secreta. E eu, hoje, decidi que eu vou entrar lá sozinha pra desbravar. Hoje eu vou brincar de Dora Aventureira. Gente, tá bom assim a iluminação? Uh! Uh! Uma abelha! Gente, o tanto de medo que eu tenho de abelha de marimboso, não tá escrito nas estrelas, porque eu tenho medo de ficar com o olhão inchado. Ali embaixo tá minha toalha, minha calcinha, que se Deus permitir, não vai voar dali. Lá no varal mesmo, num bate-sol, e aí eu tenho que colocar ali. Eu vou entrar lá, vamos descer por aqui, gente, ó. Essa escada, ela pega daqui, ó, do escritório, aí a gente desce. Aí aqui, já é essa parte aqui de baixo, que a gente vem super pouco. Deixa eu ver se não tem nenhuma teia de aranha, né? Se enroscar uma teia de aranha no meu cabelo, minha filha, você que vai ficar pequeno. Aí aqui, nós temos a passagem secreta. Nós temos a... Como que é o nome? A câmara secreta, na verdade. Deixa eu dar uma espiadinha. Ai, tá trancado até, ó. Tá trancado. Que medo. Tem uma luz aqui, ó, tá vendo? Nossa, com certeza, tipo assim, com certeza mesmo, deve ter um bicho aí dentro. Aqui é a pedra onde foi fundada a casa, entendeu? Fundada, construída em cima. E aqui tem umas teias de aranha também, aqui tem umas maletas, tem algumas coisas. Mas, ó, lá em cima é muito escuro. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma lanterna, vou caçar uma lanterna por essa casa, porque eu vou precisar de uma lanterna pra poder enxergar lá em cima. Porque eu quero desbravar, gente. Eu vou fechar a porta aqui por enquanto, porque eu vou voltar daqui a pouco, porque eu preciso de uma lanterna. E eu vou conseguir essa lanterna é agora, vou dar um fecho. A Jéssica, com certeza, deve ter uma lanterna. Porque eu lembro que uma vez a gente tava olhando se tinha bicho assim em volta do mato, que a gente tava ouvindo barulho, e ela tinha uma lanterna. Jéssica! 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 Cadê ela, gente? Jéssica! É o seguinte, amiga. Tá gravando no canal? Minha querida, minha amiga amada. Eu vou entrar na Câmara Secreta da mansão e eu preciso daquela sua lanterna. Vamos lá, pegar. Let's go! Nossa, amiga, cuidado, louco. Eu vou desbravar e descobrir o que tem lá em cima hoje. Eu vou dar um fecho nesse caso. Qual o lugar secreto? A Câmara Secreta, amiga. A pedra da casa. Eu vou entrar lá sozinha e vou desbravar. Amiga, deixa eu ligar. Ai, a luz. Ai, amiga, é uma benção, né? Que Deus dá. Ai, é uma benção! Ela vai agora procurar na penteadeira dela, tá? Foi caríssima, veio da Alemanha de navio. A Alemanha, porque a gente não saca, não é voltando, é afim. Sim, é afim. Tá aqui, amiga. Ai, amiga, meu Deus. Ó, pra cima é a lanterna. Ahn. E aí, se vir um bicho, alguma coisa, você põe pra baixo. Ahn! Ahn! Para, 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 para. Aí, ó, pra baixo é choque. Pra dar choque, você aperta a transcrição. Ahn. Ih, a lanterna. Pra cima. Pra cima. Entendi. Ó, pra cima... É a luz. É a luz. E aí, se eu puxar pra baixo é... Se você puxar pra baixo e apertar esse botãozinho redondo, aí dá o choque. Mas se vier um bicho, eu dou um fecho. Só... Você dá choque. Eu vou deixar essa aqui virada pra cima, porque... Sim. Aí você dá choque. Tá. Acho que eu entendi. Acho que eu tô pronta, né? Você tá pronta, sim. Você nasceu pronta. Ai, meu Deus. Eu tô com medo. Agora eu vou lá, então. Seja o que Deus quiser, God bless. Qualquer coisa é grita ou manda uma mensagem que sabe que a gente te salva, tá? Tá bom, amiga. Pelo amor de Deus, vocês escutem os meus gritos. Boa sorte, amiga. Na sua caminhada. Obrigada. Vai dar tudo certo. Eu tenho fé. E Deus é fiel comigo. Cá estou eu. Estou aqui na frente da câmera secreta, com a lanternauxa. E eu acho que agora eu me sinto preparado pra começar a desbravar. Vamos abrir aqui a porta. Acender a luz de novo. Gente, essa luz, ela é muito fraca. Vamos abrir bem aqui, né? Tem que ver se não tem nenhuma aranha. Ai, aquilo ali é uma aranha? Gente, vocês estão vendo? Nossa, o problema é que tipo assim... Eu tô com muito, muito, muito medo, gente. De entrar sozinha. Porque eu tenho medo de ter algum bicho. Eu tenho muito medo, na verdade. Ó. Vocês estão conseguindo ver? É muito medonho. Calma aí, que eu vou dar um jeito aqui. Que eu vou colocar o meu celular num lugar que não tenha perigo. De ele cair, porque ele tava no bolso de trás. Eu vou deixar a porta bem aberta. Assim. Porque a hora que eu me embucetar lá de cima, Eu vou descer e sair correndo. Entendeu? Então... Vamos lá. Eu vou tentar subir ali. Ai, gente. Eu tô com muito medo, sério. De ter um bicho. Se tiver um rato aqui, sério. Chorando se foi. Porque um dia só me fez chorar. Se eu gritar, alguém me salva, hein? Se eu gritar, alguém me salva, hein? Pelo amor de Deus. Então vamos lá. Gente, tem que ser um pezinho de cada vez. Nossa, se aparecer um bicho aqui... Puta que pariu. Eu vou gritar muito. Não. E outra coisa também. Se eu derrubar essa câmera, eu quebro. Então é meio perigoso. Mas eu vou lá. O que é isso aqui em cima, gente? É um negócio da serragem da casa. Nossa, é muito grande. Sério, vocês não estão tendo noção. É muito grande. Então vamos começar. Vamos lá, né? Seja o que Deus quiser. Ai, tá molhado aqui. De onde que tá vindo essa água lá de cima? Ai, meu Deus. Eu não consigo trepar minha perna aqui pra conseguir subir. Ai, caramba. Bom... Ai... Gente, esse negócio vai desmoronar comigo aqui. Olha... Lá pra frente... Gente, é só a estrutura da casa. E aqui em cima tem algumas coisas. Mas eu vou subir. Porque eu sou babadeira. Ai, olha uma aranha aqui. Vocês estão vendo? Tem uma aranha aqui. Eu acho que eu encostei na teia dela. Ai... Como que eu vou fazer agora pra trepar ali sem... Sem coisar essa aranha? Eu não sei. Vamos lá. Calma, gente. Tá dando certo. Eu já tô aqui. Ó. Vocês estão vendo? Lá pra frente é muito grande. Tipo, muito grande mesmo. Aqui tem uns restos de tinta. Essas coisas. E assim. E eu aqui. Fazendo o que? Eu não sei. Mas eu vou subir. E vou ver o que tem. Porque eu sou babo. Então vamos continuar aqui. Nossa trajetória. De investigar. Vamos lá. Ai... Nossa, tem um negócio ali, gente. Que eu não tinha visto ainda. Parece que é um tipo de um respirador. Pera aí que eu vou... Ai... Eu vim com um short jeans. Eu não sei por quê. Ó... Ali tem tipo um respirador, sabe? Eu não sei se chama assim. Acho que é pra circular o ar daqui de baixo. E acho que ali vai lá pra fora. Nossa, a lanterna da Jessica aqui é forte, viu? Eu tenho que tomar cuidado com as teias de aranha. Mas vamos seguindo. Ó. O que que tem aqui, gente? Tem resto de material de construção. Tem tinta. Ali tem mais tinta. Eu tenho que tomar cuidado. Porque, olha... Tá vendo? Bem ali onde eu coloquei a lanterna. Tem um prego. E parece até uma armadilha, né? Tipo assim... Passar ali. Pisar no prego. Já era. Aí você cai lá embaixo. Lá pra frente tem tipo de uma caixa. Que parece ser uma bateria. Ali em cima... Tem tipo uma manta. Não sei o que que é aquilo. Ai... Olha. É muito perigoso aqui. Tipo assim. Se isso daqui desmorona, eu caio lá embaixo. Tipo, eu caio lá embaixo. E aqui, sei lá quantos metros tem. Deve ter uns três metros. Ou até mais. Então... Vamos... Seguindo aqui. Ai, gente. Eu acabei de falar do... Eu juro que eu ouvi alguma coisa vindo de lá. Gente, eu tô com muito medo. Sério, eu tô com muito medo. Ó. Não tem nada demais pra lá. Tá vendo? É só barranco ali. É muito perigoso de eu ir. Porque aquilo pode desmoronar. E ali tem tipo de uma caixa de ferramenta. Eu não vou ficar mais aqui. Tô com muito medo. Ai. Ai. Eu ouvi um barulho. E o barulho veio dali. E eu tô ouvindo ainda. Ó. É muito perigoso. Ó. Deixa eu vir aqui. Nossa. Tomara que isso não caia. Pelo amor de Jesus Cristo. Ó. Tá vendo? Ali a janela. Aqui essas coisas. Nossa. Que que é isso? Isso aqui é piso? Tinta? Sangue de Jesus. Mas qualquer coisa, né? Eu tenho isso daqui também, ó. Eu não sou fraca, né, gente? Voltando. Desculpa. Eu vim... Precavida. Gente, continuando aqui. Eu queria muito ver o que que é aquilo ali, ó. Eu não sei se vocês estão enxergando. Parece que é um pedaço de madeira. Eu não sei explicar. Eu queria muito ir ali. Só que eu tô com medo. Porque tem todas essas coisas aqui na frente, ó. E eu tô com medo de pisar em algum prego. O que que será aquilo, hein? Eu tô muito curioso. Eu quero muito ir lá ver. Ai, vamos ver se eu não consigo dar um jeito de ir até ali. Ó. Acho que se eu passar pra cá vai dar certo. Eu não sei o que é isso. Se isso daqui é alguma coisa bem firme ou se não é. Mas eu acho que vai rolar. Ai, gente. Mas, ó... Tem algumas coisas. Mas eu vou lá investigar. Ai, Jesus. Meu Deus. Acho melhor não. Isso daqui parece que tá quebrando. Sei lá se é uma... Se é uma madeira, se não é. Nossa, mano. Dá muito medo aqui, sério. Muito medo mesmo. Eu acho que ali só deve ser... Uma madeira mesmo. Eu ia... Eu ia tentar chegar até ali. Mas eu tô com medo. Porque, tipo assim, eu tô sozinha aqui. E eu disse que eu ia fazer esse vídeo sozinho. Nossa, deve estar sendo horrível, né? De enxergar. Então, eu tô com medo de ir ali. Porque eu tô sozinho. Aí... Eu tô com medo de, sei lá, escorregar, cair. Eu não sei se também sei lá. Vai que ali é oco. E eu caio lá dentro da terra, lá embaixo. Eu não sei. Porque eu não conheço aqui direito, né? Então, eu vou fazer assim. Eu vou sair agora. Se esse vídeo tiver 10 mil likes, eu vou voltar aqui. Se vocês quiserem que eu volte com alguém. Pra tentar chegar até lá em cima. Pra gente investigar o que que tem. Vocês comentem aí. Tá bom? Porque eu preciso muito da opinião de vocês. Pra saber todas essas coisas. Porque eu quero saber o que é aquilo ali. Ali também. Só que eu vou precisar de outra pessoa pra me ajudar. Então, se vocês quiserem que eu venha aqui de novo gravar um vídeo, vocês deixem nos comentários. Sério, eu tô ouvindo uns barulhos dali. Não sei se é cano, sei lá o que que é. Eu vou descer porque eu já tô cansado. E também tô com medo. E eu tô com medo de cair. Olha, se eu caio, eu vou parar ali embaixo. Então, tipo, eu estou com medo. Mas vai dar certo. Nossa, eu vim com short jeans e vai ficar todo sujo. E o meu pé chorando se foi, né? Gente, sério. Ai, aquela aranha tá aqui. Como que eu vou passar agora? Um pé aqui. Ai. Ai, Jesus, eu vou cair. Ai. 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 Meu Deus, meu pé tá enroscado. Meu dedão. Enroscou. Ui. Ai, já tomei banho hoje. Eu já sujei todo. Meu pé deve ter sujado também minha roupa. Ai, olha. Eu não vou entrar mais aí não. Só vou entrar, se não tiver muito like. Se vocês gostarem, quiserem que eu vá explorar lá dentro a fundo. Se vocês querem que eu vá com alguém também. Se vocês querem que eu vá de noite, vocês avisem. Eu vou apagar a luz. Vou fechar a porta. E eu vou trancar. Eu, hein? Eu morro de medo, credo. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Comenta também o que você achou. Se vocês querem que eu vá lá dentro de novo. Se vocês querem que eu vá de madrugada, 3 da manhã. Se vocês querem que eu entre com alguém. Vocês têm que deixar tudo aí nos comentários. E se esse vídeo tiver 10 mil likes, eu vou entrar lá de novo. Tá bom? Então é isso, gente. Um super beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. Agora vou ficar longe dessa câmera secreta. Deus me livre. Tchau. Tchau. Tchau.